Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria. Tá começando mais um vídeo, gente, hoje é sexta-feira, vai ter o Jogo do Brasil. E falta um dia pro chá de fraude Aurora, chá de fraude é domingo. E um dia e algumas horas, né? E eu vou atualizar as coisas pra vocês, tá bom? Gente, lembra as caixinhas, foi dos que vai com o nenenzinho em cima. O nenenzinho eu vou pegar amanhã, tá? Mas já chegou as plaquinhas douradas que eu falei, tá vendo? O chá da Aurora, agora o nenenzinho em cima. E aí são só quatro nenenzinhos, né? E acabou sobrando dessas etiquetinhas, sobrou três. E aí eu coloquei na banheirinha, gente, olha como ficou linda. Tem dez banheirinhas, mas só sobrou três apliques, então... Eu vou deixar esses na frente, né, que tá com o nome, vai ficar bem minutinho. Vou botar o nenenzinho aqui, que eu vou pegar hoje com vocês também. Só que eu não sei, gente, se eu faço bolo aqui dentro, cubro de chantilly e boto o nenenzinho. Como se fosse um copinho de sobremesa. Ou se eu faço uma lembrancinha, boto algodão dentro e boto o nenenzinho. Só que eu não faço ideia ainda, gente. Não sei o que seria mais interessante. Não sei, ou se eu vou botar só doce dentro da banheira mesmo e colocar o nenenzinho. Eu acho que só o doce vai ser mais prático, mas vamos ver se vai sobrar, né? E eu tenho muita coisa pra fazer. Provavelmente o pessoal, minha família que não veio aqui ainda, vai querer visitar o quartinho de Aurora. Então a gente tem que limpar a casa, a gente tem que buscar as coisas, tudo a gente vai fazer. Então hoje eu vou adiantar enchendo o que eu puder de doce pra já ficar adiantado pra mim. Os coloretezinhos. Nossa, que cheiro de chocolate. Coloquei aqui e eu vou encher esses tubinhos aqui. Nossa, muito, muito cheiroso, gente. Olha como ficou lindo. Né, que é amarelo e rosa o chá dela. Aí eu comprei as gominhas de botar dentro sempre amarela pra poder destacar. Vou encher pra neto. Olha como ficou bonito. Tchau! Tchau! Ai gente, que coisa linda que ficou Olha isso Amarelo e rosa Ficou muito fofinho, gente Olha o tom de doce Acabou que tudo ficou Eu achei que não ia ter muita coisa amarela Mas acabou que ficou bem imperceptível, né As coisas amarelinhas Eu vou até colocar os outros doces de rosa Pra não ficar tão amarelo Pronto, gente Só falta encher as mamadeiras e as chupetas Que eu vou encher depois Porque... É porque é do jogo do Brasil, né Esses rosinhas aqui E os outros eu já enchi tudo, ó Botei assim com medo de entrar formiga Deus queira que não entre Porque senão vai ser um inferno pra tirar E é isto E aí talvez eu compre só mais um docinho Pra pôr... Nisso aqui, ó Porque... Acabou que vai ficar sem Partiu, gente Assiste o jogo do Brasil Muita sorte pra nós Botei essa blusa aqui, gente Toda rasgadinha Porque, misericórdia Eu tô morrendo Morrendo de calor Olha como estamos levando As coisas de oro Não sei como é que tá cabendo aqui Mas vamos... Cabe com a mala aberta, galera É, a mala tá aberta Não façam esse caso Não façam isso E é isso, né Bora se animar O jogo não deu bom Então bora se animar com o chazinho da minha filha Gente, sexta-feira, né E aí eu trouxe as coisas tudo do chá Pra casa Pra montar domingo Tudo rosa e amarelo Mesa Tem essa comodazinha Tudo aluguei, gente Tapete Tapete assim, de pelinho Tá bem Enfim Né As flores Eu queria natural, mas E aí Não dava pra comprar, não Era mais caro E aí Eu mesma que vou montar tudo, né Aí falta fazer Esses docinhos aqui Mas antes eu vou mostrar pra vocês Os recebidos Que chegou da Shein Bom, gente Ignora a bagunça aqui atrás Festa, né Vou mostrar esse pacotinho Que chegou da Shein pra vocês Pra mim, não Pra vocês, não Vou mostrar pra vocês Mas as coisas de Aurora Chegaram uns pacotes Primeiro pacotinho São sapatinhos Eu vou tirar dessa Negócio aqui, ó Porque eu achei muito grande Sendo que é de zero Há seis meses Então acabou que a esticou Tá vendo? É um sapatinho Embaixo tem Antiderrapantezinho Lá sim E eu acho que foi tipo Seis reais Ou dez Eu vou deixar aí na tela Pra vocês, tá? O valor de tudo Aí tem este pacotinho aqui Esse é De seis a doze meses Ó, meinhas Eu comprei tudo grande Porém eu queria pequeno Porque eu queria isso Pra ela usar Logo quando ela nascesse Porque Sapatinho machuca um pouco o pé E aí eu queria Essas meinhas Que parecessem sapatinhos Só que eu peguei Seis a doze Porque eu falei Ah, essa forma é tudo pequena Mas acabou que Veio grande Mas mesmo assim Eu não vou usar tudinho Ó Muito fofinho De tulezinho E aqui dá pra botar Um sapatinho em cima Também Aí veio esse pacote também Aqui veio duas Veio Esse sapatinho aqui Ó De ovelhinha Essa meinha, né? Pra ela usar como sapatinho Que linda Gostei tanto não, gente Eu comprei mais por causa Da ovelhinha Mas é porque vinha junto É um laço Só que eu achei muito grande Mas fofinho também Super vale a pena E Tudo foi muito barato, gente Na Shein E chegou até aqui rápido E eu vou comprar mais coisa Pra ela lá Assim que eu tiver mais dinheiro Porque Gente, olha isso aqui Se não me engano Isso aqui foi 10 reais Ou foi 7 Olha isso, gente É O materialzinho Daquele transparente Olha isso aqui, gente Acho que foi 7 reais Vou deixar o preço aqui, ó Rosinha, gente Maravilhoso Maravilhoso Eu amei E aí eu fui Peguei uma branca também Diferente Mas no mesmo estilo O material é Assim, caneladozinho E, ó Olha isso, gente Olha isso Muito baratinho E o material maravilhoso Então, assim Foram 1, 2, 3, 4, 5 6 pares De sapatinhos E Meias, né Bem Bem de sair mesmo Bem Que aqui Se eu fosse comprar na minha cidade Ia ser 30 reais Um desse E eu paguei 7 Ou foi 10 reais Então super valeu a pena E aí eu vou botar pra lavar agora Porque As meias delas já estão todas lavadas Então não dá pra misturar Então vou ter que lavar Antes de botar nas coisas dela E aqui Eu pedi Pro bebezinho Com patinho Cara de aurora, gente Eu quando era bebezinho Era assim Cara Aqui E o zainho azul de neto Aí eu achei Esse bebezinho Achei a cara Pra botar nas banheirinhas E aqui Na folha de ofício Mesmo Eu pedi pra ele fazer O nome Chá da aurora Eu vou recortar E fazer umas bandeirinhas Assim Pra colocar no painel E aí Sobrou um Ele botou O bebezinho E aí eu vou recortar E isso aqui Eu vou colar na banheira Gente Eu não tenho Motoridade não Olha isso aqui Eu não tenho nenhuma Motoridade Aí eu vou colocar Chujubinha azul dentro Pra ficar como se fosse água Se o pai dela Vamos comprar Viu amor Amanhã eu vou comprar Chujuba azul Pra botar aqui, tá? Tem água então Não, água não Ai gente Vou comprar Olha o que Ai gente Ficou muito lindo Muito lindo Eu queria mostrar tudo No Instagram Gente Mas Eu vou dar um spoiler Aí ficou só três Com o nominho E o restante Ficou sem o nome Mas ficou mesmo assim Ficou muito bonito Achei muito massa Guardar agora Gente As mamadeirinhas Que eu enchi E As Chupetinhas Não botei amarelo Porque já tinha acabado Aí ficou só As coisas rosas Gente Atualizar aqui As lembrancinhas As últimas Peguei os biscoitos Não ficou do jeito Que eu pedi Não ficou Assim Tá Tá bom Esse daqui Ainda ficou bonitinho Agora A bebezinha grande Eu não gostei Não é que tá feio Gente Mas é que não é Igual a que eu pedi Né Mas ficou Engraçadinho Ó E aí São essas As últimas Lembrancinhas Agora E aí Próximo vídeo Já sai A organização Bolo Doce Tudinho Pra vocês E aí Obrigado.